Música Oi, segura a porta aí, só um minutinho, por favor Segura a porta, por favor, pra gente Só um instantinho, por favor Só um minutinho que eu vou pegar as flores Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho Só um instantinho Só um minutinho, só um minutinho Música O que aconteceu aí? Vem cá. Moça. Vem o que aconteceu. Devagar, devagar. Vem, vem, vem. Vem, devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vou encaixar ele ali. Ok. Ok. Só um minutinho para pegar as flores aqui. Só um minutinho. Só um minuto, só um minuto. Tchau. 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 Tchau, claiming. O que aconteceu, rapaz? Vem cá, rapaz. Ei, aqui. Oi, faz um favor. Aperta o botão para segurar a porta. Não aperta isfixi, só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar. Vem, vem. Vem devagar. Aí, aí. RAPIDINHO. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Mais um segundinho. Já foi. Fechou aqui. Fechou aqui. Segura a porta, por favor, senhora. Segura, continua segurando-se, beleza? Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Pega embaixo. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, eu vou pegar a coroa Só um instantinho Só um minuto, só um minuto Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto Come on! Só um minuto, só um minuto Só um minuto, só um minuto Só me explica uma coisa, por que é que você...